Nós somos o Fox Sports e estamos chegando com um jogo histórico. O clima é muito agradável. O gramado está um tapete, hein? A arbitragem terá o Lúcio Cardoso, o Rogério Coutinho e o Sérgio Bezerra. O Edmundo está aqui, o Leandro Queçada também. PVC início de jogo, dificultar a saída de bola, marcando pelo lado do campo. Subir a marcação para jogar nas costas dos volantes. E dali pode sair o passe decisivo. As equipes estão perfiladas aqui no gramado. Ali o tradicional cumprimento dos jogadores. A torcida faz um barulho realmente muito grande. E a decisão vai para os pênaltis. E a decisão vai para os pênaltis. Que defesa incrível! Defende o goleiro! Sobrou para o goleiro! Sobrou para o goleiro! Uma defesa de Almanac e uma defesa para colocar no DVD! Uma defesa de Almanac e uma defesa para colocar no DVD! Mateus Fernandes!